A melhor addon de One Piece atualizou, chegou muita coisa nova, se liga agora no Gear 3, olha isso, muito massa, mano E o cara só virou, tipo, a Dragon, o cara só virou dragão, então você é a Dragon, é? Ah, entendi então E essa addon tem muita coisa, tipo, quando eu falo muita coisa, são muitas coisas mesmo, olha o tanto de fruta, olha o tanto de item Nova addon de One Piece atualizou, One Piece WG, e aí, vamos testar ela, Gabi? Bora lá, mano, bora lá Uma coisa que tá aqui, que tá falando que ela é 100% no survival, então ela vai jogar um pouquinho no survival se não conseguir arrumar nada na joga no criativo, pode ser? Beleza, mano, bora lá então Você tem luck blocks aí também? Eu tenho 30 luck blocks aqui, velho Ah, gente, então, ó, tem esse menu que é pra se criar, bom, tem o mano, o Fishman, eu não sei o que quer, se dá o Wi-Fi, é gigante, eu acho, mano Pô, se cria gigante, por favor, mano, por favor, se cria gigante, cara, por favor, por favor É, downfire, sei lá, não sei daí, mano Beleza Tá, eu vou de... Skype Tá, man ou woman, beleza, man Aqui é... não, eu ia escolher aqui, ó, pronto, eu me criei Beleza, vou escolher aqui, doutor Mano, você escolheu downfire? Escolhi, mano Porque aí é tudo menos gigante, porque olha o seu tamanho Meu Deus, mano, o que isso? Deixa eu ver seu hit block Nossa, esse hit block fica arrumado, ó Ó, eu não acerto Mano, eu virei um anão, velho Eu tenho que bater embaixo? Caraca, que apelão, mano, hit block muda Tá, bem massa, já se criamos, tem profile que vai mostrar... Tá, minha recompensa é zero Nossa, mano Crash Ah, ainda não teria uma missão Nunca esquece essa addon, mano Bom, missão no momento, tá Beleza Vamos abrir então as luck block Pô, essa addon aqui, ela é bem difícil, mano Vamos mandar real, ela é muito difícil Tipo, se você acha as addon fácil de one piece, essa é muito difícil Tá, já peguei cap Vamos continuar abrindo aqui Eu quero pegar só a armadura, mano Eu quero mostrar pra vocês Antigamente, os bichos ficavam aqui com uma saga de alabasta O da hora é que essa addon, ela segue as sagas tipo de one piece, tá ligado? Cada atualização é uma saga Aí, os personagens estavam usando as roupas que eles usavam em alabasta, tá ligado? Pelo que eu vi agora, eles estão em Water 7 Eu quero ver se eles vão estar usando a roupa de Water 7 Vai continuar com a de alabasta, mano Isso daí é bem da hora, velho Calma Mano, eu tô tendo muitas razões nessa luck block, velho Nossa, eu não consegui nada, mano, também Só coisa pra zerar o mine Só que eu não vou zerar o mine hoje Vamos ver aqui, afiação Julgamento Nossa senhora, mano, tá Não peguei nada de útil também Peguei 3 Major Rock, mano Meu Deus, mano Já vamos fazer trap aí, né Tamo jogando agora rank up Eu não tô sabendo Não, nem rank up É factions, né, mano É factions Tamo jogando factions aqui Eu não tô sabendo Meu Deus, mano Será que ele vai virar um tigrão Não, calma, calma, calma Tem um almirante aqui Desgraçado O almirante me matou Gabi, eu vi que você acabou de morrer E, bom, agora tem mais piratas e marinheiros por aqui Eu quero explorar Você sabia que se a gente achar um barco Aqui, tipo, lá no mar A gente consegue achar um baú de fruta? Nossa, mas tá vendo todo mundo Não sabia disso, velho Eu não sabia disso Tá vendo todo mundo pra bater, mano Nossa, não dá Os bichos têm 300 de vida Mano, eles são muito fortes, velho Meu Deus, mano Eles têm 300 de vida, velho Nossa, eu tô lutando contra o pirata level 30 também Tô lutando contra o um aqui do lado, mano Gabi, eu não tô dando dano nele, Gabi Eu tô dando um pouquinho só Olha aqui Olha aqui Deixa eu ver Ah, ele demora muito pra perder vida Ele tem 200 de vida Calma, se eu derrotar ele Eu vou ganhar muito XP Porque eu derrotando esses bichos A gente vai evoluindo, tá ligado? E eu tô derrotando um level 30 E peguei... Moro, nice Ai Meu Deus Tá, agora é o level 10 Boa, nice Peguei dinheiro Boa, Gabi Mano, eu acabei morrendo, velho Meu Deus Esse dinheiro serve pra gente trocar no baratie Vamos fazer algo legal, Gabi? O que, mano? Então, primeiramente eu vou ter que quebrar algumas casas de NPC Mas me segue aqui Calma Tá, eu vou precisar de madeira Você tem madeira? Não tenho madeira, mano Mas eu vou te ajudar a pegar aqui rapidão Demorou, então Ah, eu upei Sabia que se você ficar dando hit Se você sobreviver em si Você vai upando Minha vida upou Caraca Sim, mano Tipo, essa é uma água furso, Marvel É que vocês vão ver quando eu começar a mostrar fruta, etc Depois do criativo eu vou mostrar, mano Eu tenho que mostrar a Dragon Mas sério Se eu vejo essa água Eu não tenho que mostrar a Dragon Porque, tipo, a Dragon daqui Ela é incrivelmente bonita, tá ligado? Eu diria que é a segunda Dragon mais bonita Porque a de uma pista japonesa é muito doidona Vem pra cá Calma, gente Cadê, tô indo Beleza, tô indo aqui Calma Bora Vem, vem, vem Minha chin... Meu Deus Calma Meu Deus Aí, agora Minha chinela Vai cantar Então, tá Parei, vai Ela fez orar, mano Você parece uma criança, mano Meu Deus, Gabi Sou um anel aqui, velho É muito pequeno Eu sou, tipo, um fadinha, tá ligado? Tá, a gente tem que navegar pelo mar Porque a gente tem que navegar pelo mar Eu vou ficar dando hit também Espero que eu não quebre o barco É bom a gente navegar pelo mar Pra encontrar, tipo, um navio de pirata Se a gente encontrar um navio de pirata Normalmente a gente encontra frutas E se a gente não encontrar A gente só... Morre afogado Aí, upei força Aí, complica Mano Achei, 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 achei Se liga Beleza, tô vendo, mano Você tá com 1 de vida? Não, eu tô com 30 de vida Ah, tá Oh, cuidado com essa energia ali em cima também, tá ligado? Se chegar no zero, você se cansa Aí Se liga agora A gente tem que vir aqui Bom, espero que não seja de um pirata forte Pronto Tá, bora lá Tá Tá Deixa eu fazer uma escadinha aqui Faz aí Eita, cair Nossa senhora, Gabi do céu Assim Bom Vem, 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 vem Olha lá, bora lá Ai Eu tô explorando Tá, peguei maçã e peixe Tá, vim Tá, vamo ver se a gente consegue achar baú de fruta, mano Vai ser o mais importante Tranquilo Peguei baú de fruta Nice Beleza, nice Vai vir o que, será? Vou ver agora, mano Qual fruta será que vai vir pra mim? Mano, não sei Vamos lá E O que é? Provavelmente Essa daqui é a Fênix, mano Caraca, mano A Tori, véi Eu acho que sim, mano Acho que essa é a Tori Pelo que eu conheço da Adam Será que eu como a Tori já? Então Vamos em busca de outro baú Pra achar uma fruta pra você Antes de eu comer a Tori Beleza Vem, 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 Gabi Cipá, tem um Ceabiche Seguindo a gente Caraca, mano Nossa, tem um Ceabiche Seguindo a gente Meu Deus Que lindo Eu tenho que ver O que? Mano, o Ceabiche é muito lindo Dessa área agora que eu atualizou Caraca, mano Eu acho que não é o Ceabiche Deve ser Uma baleia É um peixe, mano Nossa, é o Peixe Baca É o Peixe Baca, velho Caraca, que top, velho Oi, a gente já encontrou outro navio aqui na frente, ó Verdade, né, mano Vou até nadando aqui G, 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 mano Também vou nadando Nossa, esse daqui tá até quebrado, velho E olha aqui, mano Tem um Ceabiche embaixo de nós aqui, ó Cuidado, Ceabiche ataca, tá? Então Tem que tomar cuidado com o Ceabiche, mano Eu não gosto de Ceabiche O bom que até agora nós encontramos todos os baús É desabitado Que às vezes nós encontramos baú com... Que tem capitão, pirata e etc, tá ligado? Você pegou aí um... Tem uma coisa da Adam, vê o que que é Tá aqui, não tem nada Sei lá, mano Tem esse caroseca aqui, ó Deixa eu ver o que que é isso Algema, mano De marinheiro, né? Putz, é sério? Vamos ver se eu tinha... Eu usei Ah, então Esse aqui serve pra... Acondicionado Não, não aconteceu nada Ah, beleza É isso, não aconteceu nada Ainda não sei pra que serve O problema é Tem um bicho seguindo a gente Acho que ele tá louco pra derrotar a gente Então, né? É nível 25 ainda Nossa, é o monge de Ceabiche E o... Olha onde tá nosso navio Então, né? Oh, não Estamos cercados Venha Bora Nossa, eu tô muito tente Aí, tamo conseguindo O golfe tá ajudando a gente O golfe tá ajudando a gente O peixe vaca, ele tá ali na contenção, pô Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Metemos a puga Eu não sei a bicha aqui, véi Não Caraca O peixe morreu O peixe morreu Oh, não Não pode matar o peixe Oh, meu Deus Caraca, vamos ver se a gente achou outro agora Oh, esse aqui é outro ou é o mesmo? Não sei, acho que é mesmo, né? Mano, acho que é outro, véi Ah, é outro, é outro, é outro Caraca, mano, né? Tá faltando muito barco, véi Então, mano Deixa eu ver se esse daqui vai ter alguma coisa já daqui Aqui já tem, já tem, já tem, já tem baú de fruta Tem, já tem Aham, pega aí Nossa, quanto Nossa senhora Quanto que eu? Sobe, tem até carne de ser a bicha Caraca, mano Calma Eu não tenho bloco, isso é complicado Ah, tem sim Aqui, eu vou pegar uma fruta Meu Deus do céu, Giovanni Calma aí Ó Meu Deus Eu quero colocar o bloco do Nether Deixa eu pegar aqui a carne de ser a bicha Essa daqui é a carne do... Vou abrir o bãozinho aqui Tem mais? Essa daqui é a carne favorita do Luffy, mano O Luffy ama carne de ser a bicha Caraca, mano Mas beleza Vou abrir o bão de fruta aqui E vamos ver o que vai vir Vê aí E... Cadê? Nada? É, não veio nada de novo, mano Eu sou muito essa Tá aí, então Não, essa Eu não sei se é essa É uma zoã É uma zoã? É uma zoã? Bom Eu não sei qual que é Deve ser da girafa Será que é da girafa? Parece, mano Ou do leopardo, tá ligado? Vamos falecer lá pro se a bicha Vamos testar essa coisa, vem Beleza Nossa, eu tô... Olha aqui Isso aqui é um... É um peixe... Isso aqui é um peixe polar, mano Parece um urso, mano É um peixe polar Eu tô batendo nele muito Dois mil anos depois Vem cá, vem cá, vem cá, Gab Beleza, tô indo, mano Vem essa sua zoã aí Beleza, eu vou comer ela aqui, hein Vai, 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 vamos ver Vê como é isso Deixa eu limpar o inventário aqui Beleza Bora lá Nossa E... Não é possível Meu Deus Crazy Oi Olha aqui O que? Olha aqui pra mim Tô olhando O que? Olha o meu rabinho Ah, você já tinha isso Eu já tinha o rabinho? Sim Eu não consigo cuidar, calma aí Eu tô tentando ativar a minha, mano Se você souber qual eu peguei, véi Calma aí, deixa eu ver aqui Calma Retire o item do slot de capacete Ah, tá, entendi É, eu vou ter que fazer alguma coisa Mano, por algum motivo Agora nós tem fruit 100, né? E se liga Tô Ah, cara, mano É o dragon Mano Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim Calma aí, deixa eu ver Se liga Cadê? Cadê? Ah Será que eu consegui andar em você? Meu Mentira É o melhor zwamb aí Nossa, olha isso aqui O que? Calma Aí Toma Então toma, tá? Então toma Cadê o Sandy? Vem aqui, Sandy, seu palhaço Calma aí, eu vou acabar com o Sandy, mano Calma aí, calma aí, calma aí Crazy, crazy My name is Vacalo Ah, não Uh, tem aqui logo um capitão da marinha? Vai tomar ali Vai tomar ali da mandioca Toma lá Toma lá Mandioca Não, eu acho que Eu sou um cavalo, velho Nossa, eu não consigo deltar esse miserável Nossa, quem é esse louco? Ah, tô lutando contra o Bellamy É o Bellamy, mano Ele é level 27, mano Caraca Ô, vamos dar essa assada logo no criativo, mano Bora, mano Então vai Barra, clear Aí, peguei a gomo Agora chegou a terceira marcha Vamos, gomo no pistol Beleza Tá, o que que é isso aqui? Ué Ué Ah, que da hora Ó Tá, poxa Se liga Caraca Caraca, mano É o Gear 3 Aham, ó É, 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 é Então, legal Ó, essa aqui é a segunda marcha Se liga Toma Agora, ó Toma Nossa, a goma é muito forte, ó Esse aqui é o Jet Piston Ó, o Jet Piston é muito zica Tem esse aqui também que é o Jet Stamp Que é o chute Toma Muito da hora, mano Esse chute, velho E também tem o Jet Bazuca O Bazuca é segurar e Oi Sinto o poder da gaiola Deixa eu ver Aí, não tem fluid Aqui, ó Você vai ter fluid agora, ó Morri Come de novo a gaiola aí Abra a gaiola, Gabi Beleza Sinto o poder da gaiola Você usou errado Você usou errado Aperta shift que troca o poder Beleza Aí, acho que foi Não, não foi ainda não Deixa eu ver Deixa eu ver Não sei qual é a gaiola Deixa eu ver Vai, vai, vai Aperta no shift aí Não, esse é o clone Tá, esse aqui não sei o que é Agora tem que segurar Aí Aí Sinto o poder da gaiola O despertar da fruta Tudo se transforma em corda Ô, ô, pega a dragon Por favor, mano Pega a dragon Beleza, beleza Pega a dragon Que eu vou pegar a fênix, mano Aí a gente faz uma batalha Pode ser? Pode ser De dragon e fênix Vamos aí? Vamos lá, mano Eu tô aqui com a dragon Tô nem moro Estou com a tori Toma Ih, beleza Virei híbrido, mano Ah, você vai de híbrido? Vou de híbrido Então vou de híbrido também Vamos? Vamos aí? Vamos, vamos Vai, um, dois, três E toma E toma Eu não sei usar isso Eu também não sei usar isso que não Nossa, segura e solta Ai, olha o NPC aqui Olha o Bluebird Música de Naruto A batalha tá lá Nossa, não Vai ser muito forte, velho Então, né Mano, tem dois NPC em mim, velho Tá, eu tô batendo aqui neles Nossa, mas esses NPC aqui Tá me amassando também, velho Mano, esse quase não toma dano, velho É capitão, velho Nossa, era pra lutar um contra o outro Nós estamos se juntando Pra lutar contra o capitão da marinha, velho Só que olha que ele já entrou No combo infinito aqui, meu O meu aqui também, mano Tá no combo infinito aqui Volto Eita Já era Vamos lutar agora? Vamos, vamos Vai, um, dois, três e Tome, Bluebird Nossa, mano Vai acertar, né Esse esquema vai ser na porrada Mas ir na porrada com a Dragon É meio É meio desesperador, né, mano É meio desesperador, mano Mas eu acho que eu aguento Tá com quanto de vida ainda? Tô com 37 Nossa, tem quanto de vida? Eu tô tirando um de vida? É impressão minha É basicamente isso Nossa, a Dragon é muito resistente Ai, ai O Bluebird não pega? Não Nossa, eu compro que eu regenero a tua vida, né Eu regenero a minha vida Mas eu vou ter que infelizmente fazer isso Ai, também não, né, Chris? Vamos Ai, também não, né Ai, ai, ai Vai, vai Eu não tô mirando Virei Venha, Chris Venha Você não vai saber usar a Dragon Não, eu Não tô, mano Toma Eu não sei usar E eu não devo estar tirando nada de vida Bom, Dragon Tá, bom Dragon não, né É bom, Gabi Essa luta foi uma bosta, tá? É, então, né Luta, Dragon Olha pra cima e pula Beleza Calma aí Olha pra cima e pula Aí Tá usando a Dragon? Tô usando a Dragon Cadê? Vim pra cá, onde eu tô? Tô procurando você Nossa Cara, eu vou pegar a Dragon também Tô vendo você Nossa Tem como dois caras também Eu acho que sim Mas eu vou pegar a Dragon Eu vou muito pegar a Dragon Calma Eu preciso pegar a Dragon Gabi Desculpa Oi Mas olha aqui Meu Deus, mano Eu tenho que destruir a vila Toda vez que eu vejo isso Caraca, mano O pior que você quis Vai pra aquela Nossa, olha isso Olha isso Olha isso Tá ajudando aqui, ó Toma aí Toma É isso, galera Essa aqui é a Adam, John e Pete Atualizou Agora eu vou morrer afogado Porque eu não sei nadar Mesmo tendo uma Dragon Eu não sei nadar Bom Obrigado Falou, tropa Tchau 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 Tchau